Fala galera chicleteira, bem-vindo a mais uma resenha chicleteira e hoje aqui com os convidados o nosso convidado é a Baianada do Chiclete, a galera aqui com o nosso amigo Márcio Ventura Boa noite, boa noite Elvis, boa noite aí, prazer, é muito bom, importante essa presença aqui agradeço o convite, muita emoção nesse momento tão especial do Chiclete do Manana aqui no programa da galera chicleteira Bem-vindo Márcio, e hoje vamos começar esse bate-papo aqui falando sobre o grande show que o Chiclete fez ontem em Minas Gerais é o mais comentado da noite, desde ontem a galera comentando sobre esse grande show do Chiclete da onda é Márcio, eu ia ver que o repertório foi sensacional, todo mundo comentando, dizendo que foi massa demais vários chicleteiros do Brasil inteiro falando que foi daquele jeito o show do Chiclete da onda Pois é Elvis, eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos que a galera postou, mandou no whatsapp nos grupos e tal, realmente foi um show sensacional, inclusive falar aqui e parabenizar a equipe técnica do Chiclete do Manana aqueles fogos, aquelas coisas lá que estão rolando no show, é sensacional, faz parte, é o conjunto de tudo a música, a parte visual está fantástica, parabéns a galera, toda a equipe do Chiclete do Manana Realmente, esse detalhe, realmente todo mundo está prestando atenção, porque o show do Chiclete hoje virou uma coisa assim uma coisa monstruosa, um negócio que vem chamando a atenção da galera o show do Chiclete, e cada dia melhor, cada show um repertório diferente e a galera ficando ansiosa para o próximo show, como é que vai ser, qual a novidade então, qual o negócio é assim, daquele jeito, né mano? Exatamente, exatamente, a expectativa de todo chicleteiro, né e essa expectativa sempre existiu, como é que vai ser aquele show por mais que você fosse em 10 shows, no 11º você tem aquela expectativa, né como é que vai ser o palco, a iluminação, a galera presente, né é toda uma emocional, né, uma emoção que mexe com o Chicleteiro, com a galera que gosta de música que gosta de bateria e uma coisa diferente que está acontecendo no show do Chiclete é a questão de o repertório a gente não sabe o que é que vai acontecer então isso causa uma curiosidade então obriga o Chicleteiro, e no próximo show, o que é que vai ser da próxima vez? o que é que vai acontecer? Qual a próxima música? não é, Marcelo? Exatamente, Elvis, a característica até do próprio Kio, né ele é um cara que provavelmente deve ter não sei se tem a minha idade, porque eu estou velho a nossa idade, que sempre acompanhou a história do Chiclete com banana e ele conhece muito de Chiclete com banana e ele está com todo o gás, com toda a energia, né e um repertório pleno da história do Chiclete nem discos e mais discos, discos e CDs é abrir muitas músicas eu tenho certeza que cada dia ele vai colocar uma coisa diferente aí no show e o bom é que Kio é um pesquisador do Chiclete Kio é um cara que estuda o Chiclete com banana ele sabe toda a história e às vezes você percebe que no show ele não pega a música ele não segue o repertório ele é um cara imprevisível então o chicleteiro sabe que alguma coisa nova vem aí então é um cara que conhece realmente a história do Chiclete com banana exatamente e também ele tem uma base importante, né que tem a experiência da banda que está lá e também tem a galera nova, né Xanon, Kio e tem a experiência de Vado, de Dane, de Baltinho que está ali dando aquele apoio para ele, aquela logística ali e com certeza essa parceria, né esse conjunto, né porque a gente, esse conjunto, acho que a banda, como um time de futebol tem que passar um conjunto e é esse conjunto que fez, que faz a história do Chiclete com banana e que fez a gente se emocionar desde criança, desde que estão em Chiclete com banana no conjunto você vê as características ali o índio, né o toque ali de Baltinho e tudo, né essa é a essência do Chiclete com banana quando você aprende a ser chicleteiro, você aprende com todo esse contexto é verdade, então o Chiclete hoje mexe a juventude com a experiência Xanon, com sangue novo, com dinheiro e Kio chegando com todo o gás você vê que na expressão dos caras a alegria que hoje existe no Chiclete com banana é uma harmonia, os caras vivem uma harmonia só uma alegria assim que é descomunal uma coisa assim que há muito tempo eu não vi essa alegria o privado na galera do Chiclete exatamente, eu acho que tudo na vida tem um período, né a gente tem até em casa mesmo a gente tem experiências experiências de emoções e tal e tudo tem uma fase e cada fase tem uma característica diferente essa fase tem uma característica muito especial, né uma fase de renovação porque é uma banda é uma banda que vai ficar pra sempre pra Bahia a gente vai passar e o Chiclete vai continuar pra meu filho, pra meus netos, pra todo mundo, né é um patrimônio histórico da nossa terra, né é verdade, é verdade e vamos falar do repertório, né as músicas que foram tocadas lá ontem, um sábado em Minas Gerais quer dizer, Lente do Timbal olha que música foi tocada quer dizer, um resgate mesmo cada show tá sendo um resgate da história de Cotibana Colombina, né Mila ele cantou Mila de Netinho uma música que fez sucesso durante muitos anos foram várias regravações uma música histórica pro Axé pro Axé exato pois é, então essa é a... é uma coisa que... são coisas que vão acontecendo nos shows são novidades que deixam o Chicleteiro, né feliz e... e assim... ele sai dos shows em êxtase, né porque viver essas coisas novamente, ouvir essas músicas é mexer com o coração do Chicleteiro, né e Elvis, e tem outra questão também que não só mexe com o Chicleteiro acho que mexe com todo mundo é com todo mundo que gosta do Axé porque é um resgate dizem que o Axé tá caindo que não sei o que, caralá mas é um resgate, uma renovação todo mundo não quer uma renovação do Axé aí é verdade o cara novo, o cara que tem um sangue baiano, né, a raiz, né enraizado que tu com certeza vai puxar músicas de outros compositores de outras bandas, né ele tem isso e o Axé ganha muito com isso é o sangue baiano e Chicleteiro Chicleteiro também porque como desvado você pegar uma bolha e procurar assim e assar escrito assim Chicleteiro exatamente o Elvis, a gente tá esperando aqui tem um amigo da gente que é assim ele sempre atrasa, né e... Amadeu, cadê você Amadeu? bora Amadeu, chega logo aí Amadeu, é vamos cortar seu ponto é verdade porque o bate-papo Chicleteiro nessa resenha era pra começar com o Amadeu aqui do meu lado eu vou mandar estamos aguardando Amadeu chega mais Amadeu eu tô me esperando pra te fazer aquele aquela resenha Chicleteiro de verdade é, vamos ter muita gente aqui pedindo o link, né você pode mandar aí enquanto a gente beleza enquanto eu vou comer o biscoitinho aqui vamos compartilhar né enquanto a galera aí tá tomando café tá vendo o Jornal Nacional aqui a galera Gabriel Paulinho Chicleteiro da Liberdade essa galera toda aí acompanhando Nelson Camassari um abraço Raizão então já já Amadeu tá chegando tá chegando pode passar o link aí enquanto a galera vai conversando aí vamos conversando aí que eu vou compartilhando com a galera o programa é seu mas daqui a pouco se deixar eu tomo conta então vou compartilhar começou agora começou o bate-papo bom falando sobre o show de ontem exato aí aos pouquinhos aqui vou compartilhar com a galera vou compartilhar com os grupos aí que tem muita gente aqui do Brasil todo aqui também pronto querendo saber dessa resenha toda aqui pronto espera aí vou colocar o biscoitinho aqui não tem cerveja hoje porque é segunda-feira né Elvis é não tem tempo pra segunda-feira né pronto então obrigado mas tem um suquinho né tem então só falta Amadeu aqui é só falta Amadeu vamos brilhar aqui ó essa resenha chicleteira hoje tá show de bola então chique viu o Giganga Marcelo Veloso essa galera um abraço pra vocês aí galera vamos todos aí comece a compartilhar compartilhe essa live aí pra poder outros chicleteiros também participarem também dessa Lulu um abraço pra você Lulu a galera tá pedindo aí no WhatsApp pronto o link agora aí pra eu passar aqui pra esse programa estourar mais ainda hoje né pronto é fica estourado eu copiei aqui agora o link certo e vou mandar no WhatsApp aí pra galera pera aí já já que eu vou mandar pra vocês aí esse link pera aí enquanto isso eu abro o sonzinho vou jogando aqui vou ouvindo o sonzinho aí e compartilhando a live aí enquanto eu vou compartilhando aqui pra galera nos grupos pronto já joguei nos grupos então tá tudo certo aí e vamos compartilhando aí a galera dos grupos aí compartilha também a live aí pra poder esse bate papo ficar mais gostoso e mais chicleteiros participarem vamos estourar aí vamos curar a internet pra poder a galera toda acompanhar aí esse bate essa resenha chicleteira com a galera aqui ó da Baianara do Chiclete Márcio Ventura aqui acompanhando e já já Amadeu chega pra gente continuar esse bate papo valeu? valeu galera então Márcio vamos continuar falando o show de ontem também foi emocionante porque Lelo fez uma participação especial e Lelo ficou extremamente emocionado que coisa mais linda daí Lelo é um chicleteiro né Márcio? exatamente só compartilhar aqui porque tem a galera pedindo aqui peraí que eu vou falar de Lelo já já vou falar de Lelo eu assisti a live ontem do Instagram do Chiclete com Manana também foi um momento especial que a galera tá pedindo aqui o link vamos passar o link aqui já foi mas quem é aqui vamos largar a rede social senão a galera vai vamos eu só tô marcando aqui as pessoas depois pra poder pronto vamos continuar vai lá vai lá foi um momento muito especial que Lelo é um rapaz é uma pessoa de muito coração né você quem conhece o chiclete com Manana conhece Lelo você quando olha a fisionomia de Lelo né vê aquela risada ele ama música ele ama o que faz né ele parece que tá abraçando a canção né Lelo e ele tá com um grande projeto em Belo Horizonte dos Baianeiros e tá sensacional a galera meus amigos lá de Minas Gerais curtem muito os shows dos Baianeiros né e realmente foi um momento especial essa dobradinha do chiclete com banana com os Baianeiros lá no chalézinho BH eu tive a oportunidade eu tava assistindo um pouco que eu assisti no Instagram do chiclete com banana e inclusive tava próximo a filmagem próximo ao baixo né e as vezes você você não consegue detectar o baixo mas tava tão próximo assim que você viu o baixo nu e cru ali né aquele som que é sensacional que realmente Lelo se emocionou né ele que participou de uma história sensacional com chiclete com banana ele é chicleteiro eu tenho certeza disso dava pra ver nos olhos ele é uma emoção muito grande né e de toda a galera chicleteira né Vado dos chicleteiros que estavam ali na frente e eu queria até mandar um abraço pra Lelo porque você faz muita falta Lelo você faz muita muita falta essa energia essa alegria que a gente tava acostumado a ver lá de baixo né aquela risada e vamos falar mais de Lelo aqui que aí Lelo você sabia que Lelo é um dos maiores colecionadores dos postais da Baianada já depois aí que o navio chegar a gente vai contar um pouco da história dos postais tem muita resenha aqui hoje é Lelo quase não sai do palco né porque ele tava tão empolgado e olha que ele ia fazer um show logo após o chiclete com banana sim e aí vai vir pô Lelo vamos parar aquela aqui por ele ele não saia do palco não Lelo um grande abraço pra vocês nós sabemos que você é um grande chicleteiro você é um eterno chicleteiro a nação chicleteira ama você Lelo então um grande abraço de coração chicleteiros amam você Lelo então queria mandar um abraço um abraço bem forte pra você Lelo que nós amamos você e aí vamos agora tocar um assunto de muitos chicleteiros né inclusive Alessandro de BH o cara ficou louco né com aquele show do chiclete ontem e aí ele Diego da do chicleteiro mineiro então vários chicleteiros ficaram assim em êxtase né dizendo rapaz que coisa inclusive Diego até cantou né foi? eu cheguei a ver foi mesmo foi teve um uma participação uma participação que o passou o microfone pra ele cantou ele mostrou aquele momento emocionante assim momento único né diferente né diferente né e Alessandro que deu um depoimento eu tive a oportunidade todo mundo viu né o depoimento de Alessandro no vídeo feito pelos pelos fãs e tal e que foi um depoimento pra mim um dos mais emocionantes ali né queria contar a história de como ele foi apresentado ao chiclete com banana né e que pra resumir pra quem não viu e tá lá postado na na rede social ao chiclete com banana acho que foi uma semana antes do carnaval esse vídeo foi do qual? dos fãs dos fãs foi foi isso mesmo uma semana antes do carnaval aquele vídeo depois do carnaval é isso ele falou que o primeiro encontro dele com chiclete com banana ele viu uma pessoa chorando e ele não entendeu ele queria entender e com o passar do tempo que ele foi acompanhando ele entendeu o porquê que ele chorou né aquela emoção e hoje ele é um chicleteiro um abraço aí pro atleticano chicleteiros aí Alô BH atleticano chicleteiros e chicleteiros né os mineiros né mineiros chicleteiro mineiro chicleteiro mineiro que é essa torcida que segue chiclete pelo brasil agora são torcidas que tem cada camisa bonita rapaz e tal tem um amigo meu Bruno Camaleão um dos sócios daqui da baianada do chiclete ele tem uma camisa do atleticano chicleteiro mas eu não tenho olha aquela essa camisa do atleticano chicleteiro ela eu acho que todo mundo todo o brasil todo quer porque é uma camisa tão linda né que é exato é que eu sempre quis uma camisa daquela camisa realmente manda rodar isso manda rodar a camisa aí então e ai vamos falar agora também do é a baianada sim esse ano em novembro está completando 12 anos né né Márcio 12 anos rapaz o tempo passa rápido parece que foi ontem parece que foi ontem a gente eu posso já posso até falar um pouco da história da baianada do chiclete né e vamos lá eu sou chicleteiro acho que como todo soltero apolitano como todo baiano nasce chicleteiro nasce com esse swing né né o que o chiclete toca ali nada mais é o que corre na veia do baiano né é verdade e por isso essa sinergia é a energia da gente pra lá e a energia do som do top pra cá né e todo baiano nasce com isso e eu sempre desde criança meu pai e minha mãe sempre me levou pra do Campo Grande naquele horário de 11h 11h30 né aquele sol só tinha o circuito da avenida né eu já estou falando quase metade aqui e a gente via todas as atrações e a gente ia descer um pouco mais ali pra avenida 7 onde minha tia morava né eu lembro daquele daquela fila de isopor que ficava na tem isopor já que é uma coisa até mais organizada mas antigamente antigamente você não tinha nem você não tinha nem a fuga pra quem estava na calçada não podia passar pra rua pra rua é verdade e aí eu sei que passava um trio passava um bloco tava aquele movimento apertava mas agora quando passava tudo vinha um chiclete comandana metros em metros de distância você via o pessoal do isopor proteger o isopor é segurar ficar na frente fazer a barreira um som daqui a pouco parece que vinha um vendaval um tsunami passa aquela loucura e você eu com 10, 11 anos curtindo aquilo entendeu meu irmão ouvir em casa todo mundo e aí essa coisa contagiante que sempre fez faixa eu tenho certeza que a galera que tá ligada aí a galera de salvador é os chicleteiros aí também passaram passaram viver essa experiência né essa experiência né e eu brinco assim que toda vez eu acho que eu tenho certeza que qualquer chicleteiro que hoje passa na Avenida 7 na Carlos Gomes sente sente essa energia ainda né fica passa um filme na mente né passa um filme né é óbvio eu fico toda vez que eu vou lá eu tenho que fazer alguma coisa ali na Avenida 7 Carlos Gomes e eu fico viajando sabe as vezes eu fico eu tenho medo até morrer pro velado porque as vezes eu fico viajando em toda aquela trajetória em todos os momentos né só quem viveu viveu né aquela história da do chiclete com a com a Avenida né com a Carlos Gomes exato e aí agora quem vai chegando aqui chega mais aqui ó quem tava faltando né vou contar seu ponto mais um ponto dele vou contar seu ponto seja bem vindo obrigado Helder essa resenha chicleteira aqui obrigado Mário Silventura eu sei que você tem muitas histórias né pra contar né Amadeu é um chicleteiro que ele 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 faz parte né dessa história chicleteira isso aqui tem história demais pra contar e Amadeu seja bem vindo essa resenha chicleteira aqui tô aqui contando a história e você chegou justamente na hora da história e começou a falar da história da torcida baiana doze anos que você faz agora né pois é desde 2006 estamos juntos é acho que a ideia surgiu logo depois daquele portal da 2006 não foi? é vamos 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 quando vamos fazer vamos começar do começo né eu tava falando aqui Amadeu um pouquinho sobre a minha história né um chiclete com banana como foi apresentado né como um bom baiano um bom soltário apolitano eu vou falar de chiclete com banana torcedor do Bahia né me perdoe aí a torcida do Vitória mas a torcida do Bahia é uma coisa que mexe quando você torce pro Bahia um clube de massa né só organizar aqui um pouco ó a tela tá bom agora ficou legal ficou bem posicionado tá vendo Amadeu legal aqui né tá ótimo e quando você vai você não torce só pelo atleta né você não torce só pra banda né você é você torce pro chicleteiro do lado você torce pra aquela massa do Bahia que tá na Fonte Nova quando você tá no estádio vazio na Fonte Nova não tem graça não tem mesmo com o Bahia jogando porque é um conjunto de emoções entendeu você que torce pra pra o Esporte Recife Palmeiras mas a galera do Brasil toda aí que tem time de futebol sabe que é um conjunto de coisas né não é só umas atletas e Amadeu também deve ter uma história aí de infância como é que sua história aí Amadeu eu já contei a minha como você agora participar rapaz assim eu sempre gostei de carnaval sempre gostei de que é eu morei eu morei minha adolescência em Alagoinhas então eu sempre eu Alagoinhas eu sempre saí no bloco saí no centro do fim com chiclete popular algumas vezes que sempre gostei mas assim sempre tinha vontade de sair no bloco com chiclete aqui em Salvador e aí em 2004 eu tinha 20 anos foi o primeiro mês que eu saí no Camaleão aí assim eu já gostava do chiclete depois do Camaleão aí que eu passei a ser chicleteiro de verdade e aí bateu aquela vontade de acompanhar aí só que assim eu não conhecia doidos como eu aí eu fui conhecer aí 2006 fui portado foi minha primeira festa fora da Bahia na Bahia na Bahia em 2004 eu também fui portado só que eu fui começar na faculdade então também não conhecia os malucos em 2006 eu conheci os chicleteiros do Brasil todo e aí vai tendo aquele ciclo né e aí chega no portal e aí velho o carnatal vai rolar e a micarande e a não sei o que aí e aí vai indo vai absorver e aí e cada vez tá na mistura né é aí assim aí você começa a fazer amizade começa a se envolver e aí assim vamos 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 ali em feira vamos vamos pegar uma de volta pra pó do bosque vamos pra micareta de lagarto né e por aí vai eu lembro de uma eu lembro de uma que a gente fez lá na Garaita tá lembrado aquela da Garaita que era inestesivo porque a gente pegou o carro isso nunca só foi lá que aconteceu a gente pegou o carro de Lúcio Galvão grande Lúcio Galvão pelo Celta né pelo Celta né pelo Celta pelo Celta a gente pegou o Celta fez um arrastão como se fosse um chiclete a gente fez um arrastão passou pela porta do hotel do chiclete pela pela medida pela medida pelo percurso do trio rapaz que onda que loucura aquela festa inesquecível eu acho que a Garaita foi tipo assim uma das melhores pra mim foi nós vivimos porque aquela experiência aquilo que nós vivimos ali foi uma coisa assim que ficou marcada na nossa e pra quem não conhece a história a gente enfrentou um ônibus e fomos de ônibus pra lá são tipo 8, 9 horas foi isso mesmo e fomos daqui até ouvir o chiclete no ônibus no Kiritu de Davi Quiribamba galera da Quiribamba aí um abraço alô galera Renato Maia Renato Maia sou fã desse cara do Renato Maia galera do Quiribamba galera do Quiribamba então vamos chegar lá no início da Baianada do Chiclete né Fortal de 2006 a gente eu trouxe até um material aqui que eu vou tentar mostrar aqui tem que mostrar pra galera conhecer a história né da Baianada eu na academia que eu malhava né desde adolescente eu conheci meu amigo Bruno Bruno Camaleão Bruno Veloso e toda vez que a gente chegava na academia a galera já sabia que a gente estava lá porque ele estava tocando Chiclete com banana e aí a gente trocava CD aqui me deu um CD e tal e Bruno tem uma história sensacional ao lado do Chiclete com banana uma história fantástica que ele é uma pena que Bruno está aqui hoje que ele estava fazendo uma tarefada aí viajou e tal um abraço Bruno 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 abraçando aí e aí surgiu essa amizade de Chiclete com banana e tudo mais foi quando as dois e também um abraço também a nosso amigo Paulo Danilo um os três que fundaram né que tiveram a ideia inicial da Baianada do Chiclete mas vamos lá vamos passo a passo é a gente saia do bloco saia carnaval se encontrava marcava para sair junto mas você chega lá sabe como é cada um tem lado esquerdo do trio frente do trio lado e tal aquela aquela confusão gostosa né é verdade os dois moravam próximo de mim e em 2006 a gente resolveu inovar inovar esse título a gente queria homenagear a banda e e criou Chicleteiros Salvador né e a gente fez pela primeira vez surgiu eu acredito eu nunca eu nunca vi na época eu nunca tinha visto normalmente as pessoas pegavam cartazes um piloto negro cor é verdade e faziam faixa e a gente mandou produzir um bando né em 2006 então vocês ficaram vocês criaram essa ideia eu nunca não vi não vou dizer que a gente inovou mas assim pelo que a gente tinha visto lá visto ali eu não vi né e a gente criou o banner Chicleteiros Salvador que eu tenho até um matéria aqui vai falando aí que eu vou pegar o material pra vocês então rapaz é nada do chiclete foi uma das pioneiras né do banner né com a o nome né que antigamente fazia no piloto né que a galera queria cantar sua música colocar seu nome pra chiclete né poder falar o nome até pra banda falar o nome era meio que uma chamada né cada um uma chamada cada um do seu jeito é é rapaz você vê a história aí e aí quando saia o o disco da festa todo mundo ficava orgulhoso porque ó meu nome tá na festa saia isso aí ó na música tal ele fala de você é do cd né pô era massa né eu tinha um nome de celular é que era assim Amadeu eu acho que era sempre sendo você sempre sendo você a música aí era Amadeu eu tô pegando aqui que tem umas fotos aqui que eu não posso mostrar não é é aquele velho arquivo morto viu mas vamos falando aí que eu vou procurar aqui que eu vou continuar a história aqui cadê o som vou botar o som cadê o som é que não pode parar o som não que a galera quer ouvir aí e antes de começar meu amigo Tito ele pediu olha não esqueça do som de fundo e olha Tito tá tocando aí o som de fundo que você pediu um abraço aí para nosso amigo Jackson Marcelo Monteiro Lúcio Galvão um abraço meu irmão um abraço Afonso Moreira Simone Fernanda um abraço para vocês aí galera chicleteira que tá acompanhando a nossa live aí nosso bate papo essa resenha chicleteira aqui que não pode parar é quando você tá procurando uma coisa eu não acho né mas tem a galera aí todo mundo ligado aí a galera tá ligada Lulu Chiclete Metal Flávia Meirelles muitos chicleteiros aí acompanhando a nossa live aí a Newton Taravares um abraço daqui a pouco aqui achei João Motossom de Itabuna um abraço João hoje eu não esqueci de você eu trouxe o material aqui valeu Tito eu repleto aqui viu Alexandre Ferran um abraço meu irmão Bonha Bárbara vamos lá aqui eu tenho uma foto aqui ó Somos de onde foi a primeira frase né que que a gente queria o nosso pensamento nesse portal de 2006 não tinha para desistir a baianada era demonstrar o carinho pela banda e levar a nossa baianidade né essa coisa de Salvador para para Fortaleza né para aquele momento e a gente fez esse banner aqui será que a galera consegue pode aproximar ali para a galera ver e aqui também olha aí a galera isso é história viu isso é história isso é história aí ó deixa eu ver quem está ali ó Bruno tinha uma galera aí daqui da do Matatu de Brotos é massa chicleteiro Salvador Paulão Danilo Somos de onde tudo começou massa massa uma viagem ao tudo do tempo isso aí é a história do chiclete eu acho um dos primeiros banners e rapaz esse banner era grande rapaz que loucura o negócio era ver acho que tinha aqui uns três por dois e meio rapaz para dobrar isso aqui foi loucura mas deu certo né e em uma das passagens lá a galera gostou né citaram lá chicleteiros estamos de onde começou chicleteiro Salvador e a gente ficou no mesmo hotel a gente marcou para ficar uma galera no mesmo hotel e eu já conhecia Amadeu você não né Amadeu acho que conheci lá não foi? eu não lembro você ficou no vereda no vereda não mas foi lá e aí ficou Cícero chicleteiro Cícero a grande figura tava Cícero lá tá Gustavo Freitas uma galera né e aí a gente teve uma ideia poxa vamos tentar vamos sentar voltando né vamos fazer uma brincadeira vamos ter uma marca e tal a gente fez um ban chamar né chama essa galera que a gente conheceu lá né Cícero Gustavo e Amadeu entrou também já né aí tinha Paulo Danilo você entrou logo depois você entrou logo depois mas também você tinha ido em Portal não foi isso? foi exatamente e aí é a trinca né eu Paulo Danilo e Bruno a gente sentou na reunião na maior rua do mundo vocês não sabem onde é a maior rua do mundo você sabe onde é a maior rua do mundo né rapaz eu sei diz que é uma rua que tem ali pelo Marte Azul de Brotas é assim diz que Márcio um mora de um lado Márcio e Balvinho moravam na mesma rua só que eles se viam no mundo todo menos na rua pois é a gente só se encontrava no Portal a gente não se baixia na rua foi apelidado a rua de maior rua do mundo que onda né rapaz e a gente resolveu se a gente gosta de levar a Bahia né levar essa questão de Salvador e muita gente antigamente tinha um bullying né essas crianças diziam quando alguém fazia uma besteira no Rio e São Paulo e tal fez uma baianada né alguma coisa assim eu falei vamos mostrar vamos pegar esse termo pejorativo né vamos dizer assim e vamos mostrar de um lado diferente né da nossa criatividade do nosso amor nossa paixão vamos mostrar o que a gente tem que o baiano tem que a Bahia tem né e aí a gente colocou baianada do chiclete né a gente com ele botou lá baianada do chiclete aí pegou eu sentei bolei a logomarca né com as bananas entrelaçadas fazendo aquele redemoinho que nada mais é ali do que do que esse tsunami do chiclete né essa coisa assim que hipnotiza né é verdade e aí surgiu a logomarca surgiu a baianada do chiclete e as primeiras camisas né Matheus os primeiros encontros né mas assim a gente nunca teve por obrigação claro você não vai pro chiclete por obrigação né mas assim muitas vezes a gente é não tinha aquela coisa tem que estar em todos os shows tem que participar e tá e também a gente o que a gente a gente nunca pediu nada em troca o que os a única coisa que a gente pediu em troca era som era som era diversão nada a gente saia de salvador pegava nosso ônibus no interior o nosso carro o avião o que fosse juntava nosso dinheirinho né suado a mãe e o pai lá menino não gasta dinheiro com chiclete vai juntar seu dinheiro não sei o que a mãe falava você vai precisar o chiclete de novo mas você foi no chão tem 15 dias é isso mesmo que a gente ouve em casa é você foi no chão tem 15 dias é semana passada você tava em feira aí você vai levar para a Caju exatamente e e até no depoimento do fã esqueci o nome dele é a Gilmar Gilmar a chicleteira um abraço que depoimento sensacional seu rapaz ele apanhava feliz Gilmar ele apanhava feliz para ver o chiclete eu fiquei emocionado quando eu vi aquele depoimento seu rapaz foi verdadeiro aqui foi uma coisa verdadeira eu vim na íntegra né porque não deu tempo de botar tudo rapaz velho sua emoção com certeza é a emoção de todo chicleteiro porra Gilmar um abraço pra você e espero te conhecer se eu tiver oportunidade em feira né é eu tenho tô meio complicado mas eu tô tentando ir pra feira de Santana inclusive de feira de Santana na minha carreta de feira de Santana a galera de feira estará fazendo aniversário é a torcida de Gilmar chicleteira e eles me cobraram uma matéria antes da minha carreta né começar no sábado eu vou mais cedo pra fazer uma matéria com a chicleteira sim então estaremos lá na maicara de feira no dia 21 né no dia 21 estaremos fazendo uma matéria com a torcida chicleteira estará fazendo aniversário aqui a torcida de Gilmar entendi agora abrindo um espacinho aqui rapidinho pra poder falar um pouco da agenda do chiclete com banana não podemos esquecer vamos falar aqui ó chiclete do dia 24 agora 24 24 de março estará na feijoada de noite anote aí na sua agenda e a galera chicleteira estará fazendo a cobertura total do chicletão no dia 24 anote aí na sua agenda a galera chicleteira estará fazendo a cobertura total do chicletão lá em feira de santana viu também dia 7 do 4 já foi publicado hoje aí pra galera aniversário da cidade de Araci arrastão pipoca do chicletão na cidade de Araci galera de Araci chicleteiro de Araci galera chicleteira também estará aí fazendo a cobertura total do chicletão em Araci também São José do Rio Preto 14 do 4 chicletão São José galera de São Paulo aí anota na agenda aí chicletão aí dia 14 do 4 também queria feira que a gente tava falando agora pipoca do chicletão também em feira todo mundo com a camisa da pipoca do chicletão em feira aí viu todo mundo ligado dia 21 do 4 sábado arrastão do chicletão em feira e no dia 22 no camarote central mix chicletão no camarote central mix no domingo dia 22 da minha carinha de feira valeu pois é pois é e a gente começou né essa perseguição né essa brincadeira né que a gente sempre fez e foi conhecendo muita gente legal você citou aí Gilmar que eu quero eu quero que conhecesse Gilmar espero ter essa oportunidade eu quero ter essa oportunidade então abraço aí Gilmar e a gente conheceu muita gente legal e outra característica da música da música acho que a música a música tem um poder muito importante para o ser humano né para todo o contexto e o chiclete com banana proporciona você conhecer pessoas maravilhosas né Madreu experiências importantes histórias e resenhas né conhecer lugares que você nunca pensou em ir né a rua interior x interior y estado tal isso aqui você conhece e as pessoas também vêm para Salvador para ver o chiclete muita gente às vezes nem conhece Salvador e tem oportunidade através do chiclete com banana é um impulso lógico que Salvador já é um impulso para você vir mas quando você tem o chiclete em Salvador pô explode de turista tem esse mecanismo né de atração são duas coisas que são muito interligadas muito envolvidas e tem um monte de histórias e depois a gente vamos lembrar alguma coisa Madreu ah sim eu estava falando eu falei quando você não estava aqui que Lelo Lobão era um dos maiores colecionadores dos postais da Baianada quem não conhece e a galera que já deve ter postal em casa da Baianada todo show a gente produzia umas fotos os postais né quando você vai no lugar essa eu lembro essa eu lembro essa eu lembro dessas postais eu achava muito legal quando vocês postavam isso essa que vocês botavam as fotos com o símbolo da Baianada era uma coisa assim isso maravilhosa acho que vocês foram os primeiros a fazer esse tipo de postais isso a gente fazia um material e divulgava e divulgava aqui esse aqui Folianópolis Folianópolis lá em Floripa vem cá Márcio Folianópolis quase não chegou né ah essa história do avião eu quase Eduardo Eduardo aqui que é o nosso amigo que está aqui Eduardo eu quase morro eu quase morro eu quase morro no avião rapaz velho é muita história né eu quase morro no avião meu irmão essa história aí é louca acho que esse programa aqui vai até 10 ou 11 poxa qualquer história aqui não cabe aqui só de uma hora não viu aqui é o que forró do bosque mata aqui foi a trinca aqui forró do bosque forró da mata Maria Bonita esse o João foi dos 3 dos 3 aí né vamos tentar mostrar um pouquinho de cada acho que a galera quer ver um pouco da história né é uma história né é cada um Lelo quem colecionava Lelo peitou Lelo pedia puxava meu esticava para Lelo aqui foi o que ensaio geral nada pode ser maior foi no ano na pegada da areia no ano que o chiclete desceu para 2008 2008 nada pode ser maior essa aqui vamos lá vamos outra a galera está curiosa tem gente perguntando aqui vamos passar rápido aqui tem gente aqui perguntando Jahuli Helder Farias uma galera aqui liberdade liberdade fraternidade amor barato esticado de desejo Feliz Natal a gente tinha do lado natalinho Sandro Marcos mas era brincadeira robson burriganga aniversário da baianada tem o que tem muita coisa para mim um dos mais bonitos aqui é esse aqui que foi no Revião Águas Claras 2009 esse aqui é sensacional olha que beleza uma fitinha no bom fim será que fez sucesso Amadeu? oxe massa linda show de bola e a galera está tudo curtindo aí as fotos é quer ver mais? tem muita foto aqui tem coisa tem muita história aqui para mostrar para vocês viu e a frase né nada pode ser maior nada pode ser maior essa frase aí eu uso né essa frase aí todos chicleteiros usam essa frase aí Manaus você foi para Manaus? foi não foi Bruno não foi Manaus o que é que tem mais aqui? tem muita coisa aqui tem uma agenda eita zorra até agenda os caras faziam para ir colocar em foto é brincadeira rapaz e tem um aqui interessante aqui Manafest BH essa é linda essa aqui eu fui hein essa é linda e esse aqui esse aqui do lado é nosso mascote baianeiro viu alulelo ó nosso mascote aí o baianeiro o portão aí ó Nanafest Belo Horizonte lá no foi como é o nome daquela cidadezinha lá rapaz Santa Luzia foi lá em Santa Luzia é é como se fosse a distância para Camassari né de BH para né Nanafest BH pois é então aqui também eu não posso esquecer vamos fazer a resenha rapaz nesse portal aqui 2008 tinha aqui ó a galera que queria dar desculpa né ah eu tenho que ir para o congresso e chegava em casa amanhã tem um congresso tinha muita gente que fazia isso tinha muita gente que fazia isso no Brasil todo ó amanhã tem um congresso aí em tal lugar me presta um dinheiro aí me presta um dinheirinho para eu viajar e tal mas que congresso é da faculdade não sei o que e tal daqui a pouco o sujeito chegava em casa a minha mãe como é que foi esse congresso a minha mãe teve aula aprendi não sei o que não sei o que e deu algum papelzinho um certificado claro que deu ele puxava assim ó olha aqui galera olha congresso internacional dos chicleteiros é bom olha a resenha rapaz congresso internacional dos chicleteiros essa galera brincadeira chicleteiro e vento é coisa meu rapaz essa questão de compromisso valia tudo para ver o chiclete né Márcio exatamente valia tudo essa questão de compromisso vale tudo né viu teve uma vez que eu tinha que ir a Brasília e aí e aí aí eu olhei o calendário e descobri que os preques não são prazer no sábado lá aí por uma coincidência na vida eu marquei esse congresso para segunda-feira de manhã aí eu falei já que eu vou para Brasília eu não presto prazer eu vou passando por semana lá aí por coincidência eu pego o chão no sábado coincidência? é é mãe não é coincidência né talvez o senhor não sabe e aí segunda-feira de manhã eu tenho a minha parada lá e tá certo e vou passar por semana eu vou conhecer Brasília eu não conheço Brasília pois é e lá pra cá é cada história primeiro aniversário da Baianada aí tinha mais ou menos um ano a gente completou e já tinha essas passagens todas aí ó por esse Brasilzão de meu Deus e nesse caminho dessa trajetória a gente criou a web eu estou fazendo antes quando Elvis apareceu aqui hoje e até estava conversando com o Eduardo também e me fez lembrar o tempo da web rádio a Baianada do Chiclete foi comentado até sobre isso hoje mesmo sobre essa web não lembro quem foi que comentou comigo sobre isso que você assistiu a web rádio que era sucesso né a galera exato a web rádio era 24 horas tocando Chiclete com banana eu tinha no no HD um repertório completo completo de ponta a ponta sabe se duvidar tinha Scorpios e tudo lá e 24 horas tocando e dois dias na semana tinha um programa que era no trio com a Baianada eu apresentador e tinha meus repórteres a galera que era Amadeu que ficava em casa né no programa Skype eu chamava ele pelo Skype a gente batia uma bola ou com Cícero ou com Bruno esse bate bola e a gente conversava com o Brasil todo através do programa Skype né era interessante a gente conversar e a gente sabe que o Chiclete tem muitos seguidores muitos fãs pelo Brasil todo né mas quando na rádio eu conseguia ver a dimensão do que era né porque você as vezes conhece aqueles chicleteiros assim os mais famosos que estão ali mas tem muita gente ali anônima né anônima é verdade é verdade e vai atrás do Chiclete que curte que ligava pra rádio que mandava mensagem e eu tinha um prazer enorme mesmo cansado do dia a dia de estudos de trabalho de chegar em casa e era um prazer pra mim e hoje eu estou tendo esse prazer aqui junto com Elvis você está me você está me transportando ali pra aquele momento né e a gente falava tinha um programa né Amadeu inclusive teve um virote com a Baianada sabe isso que foi na véspera de carnaval que a gente foi pra sua casa sim era no estúdio né e viramos a noite lá é só uma parte aqui que Lúcio está lembrando aqui nos comentários que quem inventou essa onda do congresso foi Maurinho de Fortaleza Maurinho foi Maurinho e Maurinho ganhou uma no congresso né outro postal aqui galera ó ó aqui ó esse postal aqui ó micareta de feira chiclete com banana rafa chaves vamos viver mais um momento da história aqui ó show o chiclete tem que ser respeitado em todos os momentos ó sempre sempre que postal maravilhoso um abraço pra Rafa Chaves um beijo pra você garoto sucesso aí com fraria show de bola é você estava falando de Maurinho o Maurinho ganhou uma camisa da Baianada do Chiclete numa promoção na rádio né ele foi buscar lá na é um negócio o negócio era bem organizado rapaz e voltando aqui eu estou puxando um monte de coisa aqui ó olha o cara olha o cara chegou rapaz tem risco se duvidar se duvidar aí tem gente que nem conhece o que é esse aqui que eu vou botar agora suba o som tem muita massa sim você ainda tem algum aparelho que reproduza esse dispositivo pera aí que eu quero botar o som aqui que saiu pera aí pera aí será que ele consegue reproduzir esse dispositivo em algum aparelho ainda será velho deixa ele mostrar para a galera ver você sabe o que é isso né velho que é isso aqui ó de Itacacega rapaz a galera mais nova rapaz que é isso aqui rapaz será que a galera conhece o que é isso aqui quem nunca botou a candetinha aqui ó e o conteúdo rapaz aqui ó chiclete com banana festa dos bichos no baiano de tênis Itapuã FM é mole né deve ter condição nessa fita aqui ó rapaz rapaz eu vou procurar tá toda será que ainda sai alguma coisa daí? sai festa dos bichos aqui ó vixi show de bola tem gente que nem nem sabe que existia essa festa aí acho que foi coroa aqui do camaleão né exatamente crocodilo e camaleão festa dos bichos é a história do chiclete com banana o Lu que gosta dessas histórias é Lulu o Lu tá ligado olha aqui Lulu é sua cara isso aqui viu aqui o web rapaz eu tô puxando a coisa aqui cadê o som? peraí peraí que dá o som aqui bota o som aí que o som parou cadê o som? cadê o som? Nata Nareu manda um abraço pra galera aí que não pode manda um som aqui Amadeu? Oi é vou acompanhar aqui Virgínia Virgínia tá falando aqui foi uma releque essa festa aí Virgínia tá falando aqui ó é Atréia Muni grande é Newton uma relíquia né feita com a sete é é é isso aí rapaz galera tá ligada viu então o som tá rolando ó encontrei aqui ó web rádio baianada do chiclete aqui ó tem aqui ó do Google meu irmão do Google né? é web rádio baianada do chiclete manda um abraço aí pra porteirinha Minas que Reginaldo tá pedindo aqui hein Reginaldo Silva tá pedindo um abraço pra porteirinha 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 norte de Minas né? é porteirinha um abraço Reginaldo né? é um abraço pra você também Reginaldo Bailon um abraço pra você aí pra Bailon um abraço pra Flávia Meirelles Juarez um abraço também pra Juarez é a galera tá acompanhando Luís Acerqueiro um abraço também pra vocês aí rapaz eu trouxe uma coisa vai falando aí um abraço pra Álvaro um abraço pra você Álvaro e aí a gente fazia era foto de Orkut ó foto de Orkut tio chicleteiro um abraço tio foto de Orkut com barba a gente fazia um bocado de coisa hein aham rapaz no Orkut eu fazia as fotos a galera pedia do Brasil todo fazia aquela foto do perfil com a logo a marca baianada aham foi uma sensação era uma brincadeira boa era uma brincadeira boa baianada do chiclete web rádio ó web rádio baianada do chiclete é história viu é muita coisa esse cara aqui tá com a é muita coisa tem que falar os putos com a enciclopédia aqui pode falar as histórias de pode hein gente rolando no areal de Fortaleza é vamos falar dessas histórias vamos falar dessas histórias vamos falar dessas histórias essas loucuras aí chicleteiros que estão no Brasil lá fora aí a galera vai te ouvir pois é e daí surgiram é rapidinho um abraço pra Washington Vitória da Conquista acompanhando a gente aí e também um abraço pra Dudu Dudu Eduardo Carlos um abraço um abraço um abraço pra galera de Camassari Nelson e a galera de Camassari aí viu Lélia Dourado Rogério Carlos Alexandre André Neves Jamile Marcelo Veloso um abraço pra você Carlinha um beijo tá ligado aí também a grande chicleteira vamos esquecer do grupo né União chicleteira um abraço pra galera do União Chicleteira um abraço pra galera do Galera Chicleteira um abraço pra galera do um abraço pra galera também do Velhos Tempos um abraço pra galera do Quiribamba que todo dia muda de nome 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 é velho é uma mudinha aí se perde e aí a gente começou a produzir as camisas eu tentei buscar essas camisas hoje em cima da hora eu tenho mas hoje eu não achei infelizmente mas eu tenho eu trouxe algumas aqui a gente começou com aquela camisa em vermelho e tal e não lembro o ano e a gente essas andanças aí e um abraço aqui pra galera de Minas Gerais Vinicius Brent Vinicius Brent aí Alessandro e a gente conheceu uma é a fábrica se eu não me engano que o atleticano chicleteiros fazia as camisas né e aí surgiu a ideia de fazer a seleção ou o time da baianada do chiclete e aí a gente lançou três uniformes né eu vou mostrar cada um aqui as características e as simbologias né que tem na camisa acho que já vou pegar aqui enquanto você vai pegar na camisa deixa eu só dar um recado aqui Denilson Santana para poder lembrar aqui que em maio está de volta o retorno do projeto chicleteiros das antigas nos bairros galera da boca do rio aí um abraço valeu a primeira a primeira foi essa tricolor que não podia faltar né Amadeu você é pai ainda né Amadeu tá lógico você não mudou não né não se muda de time é rapaz time não se muda então pronto aqui ó essa aqui eu vou mostrar de perto deixa eu derrubar esse corpo aqui no não é cerveja não é suco nem vodka não viu gente hoje segunda-feira essa aqui é uma das camisas eu vou mostrar de perto aqui para a galera linda linda baianada do chiclete azul vermelho e branco as estrelas dos componentes da banda né e 18 o número de componentes da baianada com o número de componentes da banda e aqui na 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 borda da camisa na borda da camisa tem o que peraí aí nascido para ouvir chiclete massa né não tem né é uma coisa é uma coisa assim que combinou combinou exatamente a gente lançou essa tricolor tricolaço tem aqui a do Atlético de Madrid Atlético de Madrid que quer essas coisas Amadeu você que conhece o futebol Amadeu é internacional conhece é você também você tem a camisa aqui você tinha a camisa é é o cara internacional é brincadeira rapaz essa camisa aqui do Atlético de Madrid a vermelha que a gente inaugurou né vamos dizer assim lá no Precagives lembra o ano Amadeu Marcelo Veloso deve lembrar o ano daqui a pouco ele me fala aqui o grande Marcelo Veloso que é o irmão de Bruno que é o grande conselheiro da Baianada do Chiclete Marcelão um abraço pra você e ele tá até lembrando aqui uma das frases que eu falava no programa cadê aqui Marcelão Veloso se esse é o destino que traçaram pra mim serei Bahia Chiclete Baianada até o fim com essa frase eu terminava todos os programas da Baianada do Chiclete no trio da Baianada e Marcelo tá me lembrando aqui é bom ter essa é bom ter essa interação pra galera vai lembrar quando a gente esquece a galera lembra a gente a gente começava com não sei se vocês tem esse arquivo o chiclete com banana tocando o hino do Senhor do Bonfim exatamente a gente abriu o programa com o hino do Senhor do Bonfim com aquela emoção toda né e finalizava com essa frase era só um momento né da rádio quem sabe um dia a gente volta né precisa de tempo mas agora a gente já tem uma TV tá aqui na rádio rapaz ficou moderna e a última camisa é essa aqui da Internacional de Milão fazer uma homenagem a cada ano né e aí a gente lançou essas camisas que foi edição limitada né show de bola aí um abraço pra galera da Kickball fazendo machandise pode ver? pode pode a galera que faz o a galera que faz as camisas do América Mineiro da Federação Mineira de Futebol né a galera da Kickball show de bola vamos tentar bolar uma camisa aí né a gente tem que tá na hora de atualizar o opa do mundo tá chegando né a galera tá se atualizando pois é alguma daqui a pouco tem mais aqui que tem muita resenha ainda tem tem rapaz tá chegando ao fim não leva o baba leva o baba leva o baba tá gostando né leva o baba tá boa tá boa tem muita coisa pra contar ainda aqui né então então vou lá contar mais história aí né deixa eu pegar meu suco aqui ó queria lembrar galera que dia 24 agora galera chicleteira estará lá no show do chiclete na feijoada de noite fazendo a cobertura total se liguem viu galera chicleteira estará em feira fazendo a cobertura total vamos que vamos pronto pronto e aí a gente foi cada vez mais fazendo as histórias né porque na vida você tem que fazer histórias e você só faz histórias boas bonitas gostosas interessantes e divertidas com pessoas ao seu lado e nessa caminhada a gente conheceu muita gente é aqui Elvis um cara que conhecia muito daquela coisa só do carnaval e que nos últimos tempos aqui a gente já é verdade é verdade essa essa essas ideias assim ideias ideias e tal é verdade e eu acabei conhecendo mais um pouco da história da galera chicleteira uma história também interessante né Amadeu e a gente conheceu muita gente né muito chicleteira e a galera de Salvador rapaz quem são chicleteiros poxa galera de Salvador é chiclete uniu né a galera a gente se conhecia a galera do chiclete a gente conheceu mundo de pessoas né viajou o Brasil inteiro teve gente que foi pra fora do país atrás do chiclete então quer dizer o chiclete é né imagine a história dessa galera e a gente a gente lançou também é edição limitada né porque a gente não tem orçamento pra isso a revista da Baianada também a revista da Baianada não sabia exatamente está aqui a revista é o rapaz assim ai fica no cofre escondido mas a galera precisa conhecer essa história né essas histórias de revistas não vou pegar aqui a revista da Baianada são histórias interessantes o Lúcio Galvão está até formando ali Lúcio Galvão um abraço pra você meu querido doentes pelo chiclete né é aqui deixa eu tirar esse copo aqui para não derrubar mais uma vez cadê esse olha o tio está falando aqui que eu comecei com a câmera digital CyberShot é verdade comecei com aquela camerazinha em 2008 e aí foi crescendo e crescendo hoje olha como as coisas mudaram hoje vamos fazer uma transmissão ao vivo meu irmão com a galera imagine e você não tem noção da câmera que ele está usando né e quem está assistindo não tem noção da câmera que ele está usando aqui pois é quer dizer como uma coisa que ficou moderna né e tem muitos chicleteiros aí um abraço também aí para Ricardo Caldas Rodrigão seu primo está ligado também Rodrigo Rodrigão na verdade um abraço para você aí mostra para ele Cláudio todo mundo aí ligado você esquece de ninguém não sentar aqui para não você esquece de mandar um abraço não para quando acabar aí você ah você não mandou está aqui ó o dossiê aqui é a revista que a gente lançou vamos apresentar um pouquinho a cada momento essa revista foi entregue acho que a de banana também para uma galera legal né show 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 e a gente começou aqui vamos mostrar um pouquinho né que não dá para mostrar tudo né a página inicial contando um pouco da história aqui ó olha os meninão aí ó e abadá um pouquinho da nossa história né ela tem até a foto aqui que eu mostrei a vocês agora a pouco do primeiro banner né quando a gente não era baianado do chiclete um dos primeiros banners que surgiram né no meu chicleteiro Grande Tiago Oliveira 06 06 aqui ó Lelo Baianeiro aqui o nosso mascote ah o fortão aí ó ó esse aqui imagina esse mascote aqui dançando derruba derruba ó eita nessa pose aqui ó derruba derruba show de bola e aí tem uma história aqui eu vou mostrar Bruno aqui né Bruno aí né Bruno Brunão aqui vou mostrar rapidinho aqui tem uma história legal aqui com chiclete com banana me autoriza Bruno autorizado Brunão aí ó chicleteiro das antigas com muita história muita resenha olha aí ó acabou contando aqui e aí tem o sonho da galera paixões e daqui a pouco eu falo a minha uma música Bruno aqui uma música no mistério das estelas Bruno e aí aqui a gente tem o perfil de cada um deixa eu mostrar o meu aqui esse galão feio da Rede Globo hahaha olha aqui ó um pouquinho aqui da do meu perfil da revista ver se a galera tá vendo aí direitinho e aqui tem sonho olha lá olha lá você tem que passar Bahia tricampeão brasileiro chiclete tocando o hino do Bahia até o sol raiar imagina aí velho imagina aí que o no derruba derruba no bonocu aqui embaixo Bahia campeão da Copa do Brasil pai já pensou? já pensou? bota chiclete na rua meu irmão que o povo vai detonar vai vai essa casadinha Bahia campeão e chiclete na rua o bonocu vai ferver deixa eu parar a cidade para a cidade não para quem quer aí chiclete cubano na Bahia campeão na Copa do Brasil de onde vim o campeonato do Nordeste chiclete cubano vamos lá eu vou fazer o chiclete tá derrubando tudo Bahia campeão aí a gente vai tricampeonato tá um pouquinho distante aí mas a gente vai conquistar porque o Bahia já ganhou dois e vai ganhar mais um a qualquer hora né vamos ganhar vamos ganhar aí paixões veio o Bahia em todos os jogos na fronte nova são tricolor e chiclete com banana e aí tem aqui é uma música aí eu depois é o hino do Bahia tal o hino do Bahia né e beijo em alto mar que é uma música que me marca assim porque eu lembro do chiclete cubano fazendo aquela curva ali e normalmente a curva do campo grande pra entrar no campo grande ele vinha com essa música bem vindo beijo em alto mar inclusive foi essa música foi tema do meu casamento beijo garra beijo amor a chicleteira também que tá aqui na revista tá aqui você tá aqui vou mostrar você também é show marcante é um momento marcante foi fiquei emocionado é quando vadinho falou bem gente chegou a nossa vez boa sorte olho vivo boa sorte pessoal da corda boa sorte chiclete com banana pra mim é um momento assim que você tá ali que você entra em êxtase que vai começar aquilo que você esperou o ano inteiro né o baiano o chicleteiro de toda parte espera aquele momento né o momento do chiclete mesmo quem não é fã do chiclete tem uma frase viu Eduardo tem uma frase o Eduardo o Eduardo tá ali ligado tem uma frase que acho que todo baiano já falou no carnaval mesmo quem não é chicleteiro um sujeito fala bora bora pra casa tô cansada eu só vou embora quando o chicleteiro passar isso é verdade é verdade todo mundo já falou isso todo mundo já falou isso teve uma vez que eu tava na pipoca na época na época eu não era tamponado pelo chiclete gostava e aí tava tava com meus irmãos colegas na rua e aí ele não foi embora ele tava ali tava ali olhando eu falei só vou embora quando o avô passar só sai daqui quando o avô passar exatamente sempre é a galera são coisas que marca o carnaval é uma espinha dorsal e a espinha dorsal do axé e do chiclete com banana do carnaval é o chiclete com banana e aí o momento histórico aqui de tal e vamos passar aqui acho que tem você aqui meu amadeu pode mostrar tá autorizado a mostrar tem muita gente aqui vai dar um abraço vai dar um abraço aqui pra Wagner que bamba lá de caroaru e aí e aí a carro a carro aqui carla nana pipoca alô o igu o igu chicleteiro o igu você aqui ó ó você aqui ó seu danado ó com o abadá do nana pipoca você aqui a galera das antigas ó que ano foi esse aqui ó nana pipoca rapaz é muita história tem amadeu bota logo amadeu aqui cadê amadeu fala amadeu e aí amadeu igu 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 ó você aí seu safado ó você aí seu safado vamo aí ó vamo aí essa resenha espreteira de hoje tá massa rapaz já bateu o horário eu tenho que ir embora rapaz já bateu ele tá pedindo pra ir embora ainda lá nove horas e quatro minutos vamo encerrar pela aqui ou continua vamo continuar eu vou mostrar aqui só o amadeu aqui que é o amadeu mais bonito gabriel barros um abraço pra você gabriel gabinho velho manda um abraço pra gabinho aí gabinho abraço quando eu ai quando eu falo em gabinho dá uma fome retada cadê rapaz manda aí manda um rango pra gente aí rapaz teve um aniversário meu que a gente foi de pit stop depois gabriel comeu uns dez pastéis de camarão rapaz gabriel agora gabriel é só quer saber de comida agora não seu gabriel apareça cícero um abraço pra você grande cícero chicleteiro aí ó quem conhece essa figura aí um dos maiores chicleteiros dessa terra cícero miseria astral essa revista bem legal exato você fez um trabalho exatamente a história aí de cícero cícero a história da galera contando a história né da galera mesmo exatamente bem resumida assim tem aqui os sonhos da galera um momento com chiclete com banana e essa revista cadê eu vou mostrar logo Amadeu aqui Amadeu 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 Amadeira Montenegro olha você aí garoto suas fotos Amadeuzão rapaz rapaz o sonho Amadeu é show de bola aprender a voar pilotar aviões que realizou 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 que é teu prevê que é teu prevê ta vencido ta vencido ainda bem que você não me convidou ainda bem olha aí quase morro indo pra Floripa não quero com você não olha a galera ta pedindo pra continuar já pensou eu pedi pra continuar Amadeu sai da aeronave rapaz sai não eu me pico sai saída pela direita Amadeu grande Amadeu é um momento ouvir que fosse essa show de bola uma música magia time você tem uma paixão que eu tenho também a Fórmula 1 a gente tá explorando a Fórmula 1 duas paixões se combina e aí tem esse momento aqui que foi uma história interessante é no Precaju porra não lembro o carro de Guilherme eu não lembro do Vectar a gente eu fiquei aqui eu não fui né e é uma história interessante eu acho que é importante contar essa história que é até engraçada viu Amadeu eu lembro eu fiquei aqui na sexta-feira pra plotar um carro que é daqui a pouco eu mostro aqui pra vocês pra plotar um carro com a os emblemas e tal da Baiana do Chiclete e os meninos o pessoal já tinham ido para para a Cajibes né e só estava a Riquelme Riquelme ia na sexta-feira de noite só estava esperando plotar o carro pra ir e eu sei que aconteceu o seguinte a gente não é a gráfica lá de um problema e tal e a gente não conseguiu fazer na sexta-feira 6 horas da manhã eu estava na porta da gráfica com o carro com o Riquelme Riquelme doido pra ir embora pra e a apresentação era no sábado foi no sábado na manhã o que? nesse ano no carro foi no sábado foi sábado foi sábado era sábado isso isso e Elvis a gente lá no esperando isso e chegamos rapaz daqui a pouco dá 8 horas Eduardo daqui a pouco dá 8 horas chega o cara velho da Coelba e corta a luz do cara que o cara não pagou o cara da gráfica cortou a luz velho o cara cheio de o cara na verdade ele esqueceu de pagar a conta sabe que ela você esquece de pagar a conta só que o cara foi lá meu irmão pô cortou a luz do cara o cara cheio de trabalho pra fazer e o nosso carro metade pronto metade estava faltando adesiva e porra e agora velho e agora velho como é que vai fazer daqui a pouco velho rolou uma discussão com o Dom com o cara da da Coelba aí um puxou a chave de fenda pro outro eu tirei eu separei os dois rapaz foi uma confusão eu sei que no final das contas tudo se resolveu né ele conseguiu lá boa segura onda aí pra fazer aqui o trabalho serviu aqui e a gente conseguiu fazer uma paz e voe lá e tal e a gente conseguiu fazer o carro e o carro chegou a tempo né o cara voou o Caracajú exato o carro da Baianada do Chiclete o T Baianado T Baianado aí ó T Baianado o Gabinho aí a galera T Baianado vou dar um abraço aqui pra Carlinhos do Rex pra Paixão Chicleteira tem uma galera aqui ó ó tem uma galera aqui ó a galera do Fissura ó a galera do Fissura a gente nas festas ó Massa Massa Glória e Roger tem uma galera beleza aí ó a Moedo todo mundo alô Carlinhos ó Carlinhos tá lá ao vivo Carlinhos ó Carlinhos ó Carlinhos do Marcos a galera da Paixão Chicleteira aí que tá ligada aí na nossa live aí olha só olha só olha galera Léo Júnior Léo Júnior a galera toda também na revista né que a galera também e outra coisa a gente não fazia só Baianada quando a gente faz uma camisa ou qualquer coisa a gente faz pensando em todos em todo mundo a energia de todo mundo está ali naquela na grafia da camisa né no sentimento tá ali e a gente fazia pra todos os ruiz os chicleteiros não só especificamente pra Baianada em chiclete né a gente tinha um prazer também como tem uma galera que representa muito bem o chiclete com banana né os fanclubs aí um abraço pra todo mundo e a gente também tem essa coisa de fazer o bem pra todos né pra todos coisa bonita alegre divertida e isso não é a resenha chicleteira aqui é um exemplo disso né exatamente é a eu sei que essa revista aqui é um arquivo que eu sempre vou guardar aqui comigo Carlinhos do Rex um abraço meu Rex favorito carlinhos grande bus chicleteiro Wagner Wagner é isso é hora isso é hora isso é hora em você chegar rapaz isso é hora Pichoca meu irmão um abraço pra você Pichoca Diego Diego Quilibamba um abraço Rodrigão Rodrigão quem Andréia tá pedindo notícia notícia nós já já passamos a agenda do chiclete que dia 24 o chiclete já estará em feira de santana agora dia 24 do 3 também no dia 7 do 4 em Araci Bahia interior da Bahia aqui São José do Rio Preto São Paulo dia 14 dia 21 de abril em feira de santana fazendo o arrastão pra pipoca e no dia 22 no dia seguinte tocando no camarote centralmente em feira de santana também na minha careta de feira de santana olha tinha até mochila tinha até mochila até mochila até mochila até mochila casaco casaco e tudo casaco e no São João eles estarão casaco casaco Eduardo eu to velho eu to ficando por enquanto agenda do chiclete está fechado mas vem mais shows aí na agenda do São João por enquanto só o de frega está fechado mas em breve estaremos passando pra vocês a agenda do chiclete completo até o São João assim que a produção passar pra gente nós estamos passando pra vocês nas próximas resenhas chicleteiras rapaz é tanta história a gente fez uma apanhada aqui da história de como surgiu a pairada chiclete mas tem ramificações aí no meio dessas histórias que são a Amador falou do avião do Quasimor é uma história que vai ficar uma hora aqui pra cantar acho que tem outra oportunidade a gente conta e das resenhas das loucuras muita coisa muita coisa pra lembrar mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades de falar muito desses momentos esses momentos né Arteus e Amador vamos ter sim e aí rapaz é meio lembranças aqui muito boa agora chegou aqui a galera Batata da Serra de Pô pedindo um abraço Bailon de Fortaleza a galera de Fortaleza está me pedindo aqui por favor toda hora lhe peço galera de Fortaleza aí Bailon um abraço pra vocês também chegou aqui agora Sandrinho Cadetiu galera de Campina Grande da Paraíba em geral está tudo ligado aqui na nossa resenha chicleteira um abraço pra todo mundo aí Ipirá de Amor vamos largar porque a Ipirá ainda não está não foi oficialmente por isso que não posso largar ainda Ipirá Sandro Marcos um abraço Sandro Marcos também e Marcos Monteiro e você eu tenho que falar o seguinte eu estou com a inveja de vocês eu estou com a inveja desses dois aqui sabe por quê? por motivo de força maior motivo importante eu não estava aqui no Canadá sabe? eu não estava fisicamente mas eu tenho certeza e eu sei eu estava mentalmente e no espírito aqui estava muito longe né? e fiquei torcendo eu lembro que quando deu seis horas dezoito horas né? onde eu estava e tal eu até me benzi sabe aquela coisa vai dar certo e tal fiquei nervoso é claro acho que se eu duvidar eu fiquei mais nervoso que aqui mas eu estava presente é eu tentei ajudar o máximo que eu curte né? não, você 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 me ajudou bastante é não estava aqui no carnaval mas antes do carnaval esse cara aqui ó me deu uma ajuda danada esse cara participou de muita coisa antes do carnaval eu sei que você não estava aqui mas você fez parte de muita coisa os bastidores aí para tudo dar certo é mas assim graças a Deus já deu certo eu estou com a sede do chiclete com banana quero não deu para arembep novamente não deu mas eu estou esperando a minha oportunidade quem sabe para a do forte e feira de santana para encontrar aquela galera aí em feira a feira essa pipoca e agora surgiu mais uma pipoca do chiclete que é em araci dia 7 do 4 antes de feira quer dizer o mês de abril está recheado de pipoca do chiclete aí para a galera aí pronto então vamos e a camisa né aquela camisa que você pegou a sua a camisa graças a Deus eu recebi a camisa meu Deus cadê minha camisa e a galera da camisa aí que está me cobrando a camisa vem me cobrando a camisa antes da minha quarenta de feira as camisas já estarão na mão da galera aí viu vamos marcar um local para poder entregar essas camisas aí a galera daqui de Salvador e a galera de fora também que merece essa camisa pois é Amadeu está com fome Amadeu está de boa estou e aí 21 horas e as 9 e 15 e a galera a galera já está mandando embora já não aguentar mais ver a gente aqui já comi o biscoito todo Vagnão Souza está pedindo aí um abraço o El Silva também um abraço quem mais aí que está e o Endel Monteiro um abraço também para o Endel Monteiro Denilson Santana também que chegou agora um abraço para Denilson Santana um abraço para a galera aqui também já mandou né Carol do Espírito Santo Rodrigo Lélia Carlos Alexandre Rogério Chiqueteiro Rogério que estava presente né Rogério Rogério um abraço para você que está lá presente lá no Chiclete com Banana tinha muita gente até o prefeito de São Paulo estava no Chiclete com Banana foi e o Dória foi para pipoca também a maior arrastão do carnaval foi na terça-feira com chiclete Diego Gramat um abraço o Brasil inteiro atrás do chiclete foi lindo Rafaela Chicleteira apareceu ali cadê Rafaela? quem é Rafaela Chicleteira? convida Rafaela Chicleteira Rafaela Chicleteira não sei quem é vamos fazer o seguinte vou fazer o convite aqui a Rafaela Chicleteira eu queria conhecer Rafaela Chicleteira o Brasil quer saber quem é Rafaela Chicleteira Rafaela Chicleteira tem 4 anos 4 anos ela todos os dias eu acho que é todos os dias falando do Chiclete no grupo tem um grupo Chiclete é show e tal a gente quer saber porque não tem foto dela ela é uma fanática né fala coisas boas interessantes é verdade Rafaela Chicleteira por favor apareça queremos conhecer Rafaela porque ela é uma fanática ela aquele vídeo que invadi que o Chiclete com o Banana lançou ontem no dia do fã do Chicleteiro sim é mais ou menos aquele que o Chicleteiro briga discute pelo Chiclete é Rafaela quer dizer é a fala do Chicleteiro resume o que é o Chicleteiro e a discussão dela sadia é sadia é rapaz então aquele vídeo ali tipo assim que vídeo sensacional aquele vídeo de ontem com as palavras do nosso poeta né Ladinho que vídeo sensacional aquele ali tocou o coração do Chicleteiro aquele vídeo o Márcio o carão está pedindo você contar do coelho você conta do outro dia do coelho a história do coelho vira lata rapaz acho que dá para contar dá para contar bota a música aqui cadê a música de fundo que não quer sair ó Lúcia Pereira Pernambucana que acompanha a gente sempre nas nossas portagens nas nossas postagens lá na nossa página ela sempre curte Reison Santos Jequié um abraço para a galera de Jequié para Andy Velasco também nosso amigo Anderson Pérez Soares galera de Feira de Santana estarei aí sim na feijoada de noite Pérez fazendo a cobertura aí do Chicletão com a galera chicleteira também um abraço para para deixa eu ver pronto só foi para esses aí mesmo a galera de Pernambuco um abraço para a galera de Pernambuco aí Fernanda Alves um abraço pronto pode falar aí agora da história do coelho a história do coelho o cara quer saber o que rapaz eu acho que dá para fazer a história é uma história meio que bizarra bizarra não mas é uma história mais besta ela quer saber mesmo eu tenho que falar ainda ela quer ela botou aqui que você ficou com medo do coelho não não foi bem assim a gente estava conta conta essa história do coelho aí na maior rua do mundo tendo uma reunião né isso já a gente começou a reunião meia noite é já era quase umas duas horas da manhã e a gente estava num num salão de festa né do do prédio e tal e que você tinha a a visão da rua e da entrada do prédio olha a Carol já estava lá ela está falando aqui ela está zoando e aí duas horas da manhã a gente olhando para a rua né já cansado falando um monte de besteira né e tal aí daqui a pouco passa um dojo na rua mexendo num um saco de lixo lá duas e meia da manhã aqui a rua silêncio um silêncio retardo aí o cara pegou se mandou né a gente começou daqui a pouco deu quase três horas da manhã velho a gente viu uns olhos brilhantes assim na entrada do prédio rapaz o que porra é esse é um pitbull rapaz eu tenho um cachorro aí a gente ficou assim assustado rapaz daqui a pouco velho esse cachorro sei lá o que era começou a subir a escada daqui a pouco a gente veio viu velho era um coelho velho era um coelho era um coelho era um coelho então três horas da manhã velho aparece um coelho um coelho só faltou um mágico um coelho rapaz eu sei que o coelho todo sujo aí o coelho chegou foi pra cima da gente eu com medo que porra de coelho é esse que macumba que porra é essa coelho velho é cachorro é gato é coelho aí rapaz aí a gente pegou o coelho eu sei que o coelho se mandou aí ficou a história de coelho vira lata rapaz aí Carolzinha fica abusando aí querendo a história dizendo que o coelho era bonzinho um bonzinho o que esse coelho já viu coelho gente não fica na rua três horas da manhã já viu um coelho três horas da manhã pra mim é espírito meu irmão mas tem outras histórias também Amadeu que a gente vai contar que são mais pesadas do que isso viu o arquivo morto da baianada tem história que não pode nem ser contada alguma não a gente vai destruir devassar a vida de todo mundo brincadeira mas tem queria também mandar um abraço aqui pra galera de Maceió também um abraço pra Helder Farias aí da torcida acho que é da Tocamente Chiclete Feira de Santana também um abraço para Mariana Mari Marcelo Mari Macedo lá de Fortaleza Anderson Alexandre galera de Maceió aí também um abraço para Alomari Fortaleza Renaldo Dias o que mais Alisson Silva Michel de Belo Horizonte um abraço para você tem a galera aí que está pronto Maranhão Maranhão Wagner Coelho do Maranhão um abraço Coelho Coelho aí Coelho aí o coelho apareceu o coelho rapaz um coelho três horas da manhã você fazer o que Eduardo com coelho três horas da manhã era melhor um pitbull né eu fazia um coelho eu fazia eu vazei meu irmão três horas da manhã o olho esburrado vermelho velho sedento de sangue de coelho quem fica aqui é o coelho meu irmão nosso horário está chegando a resenha está muito boa mas estamos chegando nosso horário muito bom velho muito bom massa resenhar queria mandar um abraço para Lucas Oliveira Virginia um abraço Enaldo Dias um abraço Enaldo é essa resenha chicleteira de hoje foi muito legal muito massa recebendo aqui nossos amigos aqui galera da baianada do chiclete Márcio Ventura e Amadeu Coutinho nossos irmãos amigos chicleteiros é então galera queria agradecer a participação de todos vocês aqui nessa resenha chicleteira que hoje foi massa viajamos no turno do tempo né da baianada chicleteira na história essa torcida que vai completar 12 anos no mês de novembro então 12 anos de história muitas histórias você contou aqui você mostrou aqui ou abriu um baú aqui da baianada do chiclete baívis aqui na baia baívis abriu aqui é o baívis vamos contar essa história aí então ficou legal esse bate-papo com vocês aqui gostei muito de receber vocês aqui e a próxima vamos marcar com a próxima torcida que segunda-feira tem mais durante a semana vamos anunciar qual é a próxima torcida que ainda não definimos ainda mas vamos ter outro bate-papo legal a essa resenha Amadeu últimas palavras aí assim foi bom relembrar coisas boas é sempre bom e continuar vivendo coisas boas é melhor ainda então assim é os grandes amigos Márcio então nem se fala foram amigos que o chiclete me deu e que a gente curte muito ainda que faz faz nossas resenhas como nossas águas e em breve estaremos aí de volta aqui no show com certeza porque o chicletão voltou né o gigante acordou e agora vai voltar né as viagens né a galera se encontrar resenhar novamente fazer aqueles encontros de chicleteiros Lúcio deu uma sugestão vou lembrar aqui para a galera durante os jogos do Brasil a galera se reunir o chicleteiro boa Lúcio boa boa Lúcio que deu essa ideia foi na resenha passada ele falou vamos marcar aí para nos jogos do Brasil a galera se reunir se encontrar para poder assistir os jogos do Brasil e ouvir um pouco de chiclete com banana também Elvis obrigado agradeço aqui essa oportunidade né porque é tão bom falar do que você gosta do que você ama eu acho que a gente poderia estar falando duas três dez horas a gente falando isso né é um tema bom que mexe com o nosso coração e com o coração de quem está em casa aí quem está assistindo aí todo o Brasil queria agradecer muito é relembrar aqui o momento da variedade e tudo mais e que vamos fazer muita história ainda né muita história vem por aí pela frente muitas resenhas muitas histórias muitas amizades e acho que é isso que a gente que mais importa na na vida né muito mais do que coisas materiais até né essa coisa que a gente leva a verdade no coração né no sentimento de amizade Amadeu Elvis Eduardo obrigado e eu deixa eu terminar o programa tá vai deixa eu só dar um abraço aqui eu já vou tomar conta aqui do Brasil deixa eu dar um abraço aqui para a galera que está me pedindo aqui tio Santos um abraço galera da caramba na cara um abraço aí mister da caramba na cara também queria mandar um abraço para Marcelo Muniz um abraço meu irmão Marcelo grande Marcelo Muniz grande Tony Muruca Tony Muruca um abraço Tony obrigado aí também deixa eu ver aqui quem mais pronto por enquanto isso aí Tito direto dos Estados Unidos Tito um abraço para você é o nosso seguidor aí um correspondente pegue uma live internacional internacional a resenha de 59 Amadeu é o nosso correspondente internacional sabe por que a gente tinha um laptop que fazia um chiado que ele parecia que estava na guerra do Afeganistão ele é direto do Afeganistão Amadeu um negócio um couro comendo Amadeu segura um daí Amadeu disse que tinha um ventilador em cima do laptop jogando o vento no microfone mas Amadeu 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 Pronto então tem aqui também Luz Carlos um abraço para Luz Carlos e também para Lúcia Pereira a galera boa aqui que está acompanhando aqui a nossa live a live da resenha espelteira que está estourada show de bola show de bola show de bola tem mensagem chegando aqui a gente não vai terminar esse programa hoje mas tem mensagem que está chegando aqui agora espera aí fala aí espera aí um abração Álvaro Senna Álvaro um abraço Álvaro conto sua mensagem aí Marcio não era mensagem não era não era nada não a galera aí já está na resenha é na resenha estou aqui mandando abraço estou lendo aqui as mensagens aqui mandando um abraço para a galera aí Lúcio Galvão Lúcio vamos sem encerrar o programa sem encerrar gostaria que o senhor Elvis o nosso William Bonner chicleteiro terminasse com essa frase que era a frase da web rádio baianada do chicleteiro antes de eu encerrar deixa eu logo mandar um abraço aqui para Lucas Lopes e Dudu Eduardo Carlos boa então como se eu estivesse na rádio olha vou deixar essa para você você vai encerrar vou deixar essa farmácia que ele eu estou vendo que ele está querendo encerrar o programa eu vou tomar conta disso aqui eu ainda proximamente vou botar uma rodada de pizza aqui hoje o convidado o convidado são vocês vocês que são os convidados então deixa a bola para vocês aí um abraço para vocês um abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí até esse horário o telefone já está tocando aqui rapaz até o telefone já está tocando beijo para vocês a gente vai se encontrar em breve pelo chiclete aí no Brasil todo e se esse é o destino que traçaram para mim serei Bahia chiclete com banana até o fim boa noite para vocês boa noite a todo mundo boa noite Elvis boa noite Amadeu boa noite Elvis chiclete boa noite Amadeu boa noite Márcio um abraço para essa galera da massa aí e até a próxima segunda-feira a próxima resenha sempre nesse horário às 20h e compartilha essa live aí para que todos os que teus possam acompanhar a história dessa torcida linda aqui ó Bahia nada do chiclete Amadeu Márcio Ventura um abraço um beijo no coração de todos vocês valeu galera valeu valeu